Olá meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu trago para vocês o que se chama aqui Sportage versão LX 4x2 2.0 Flex, ano 2015, vamos ver aos detalhes dessa belíssima SUV, dá uma olhada no acabamento dianteiro os detalhes cromados, conta com faróis de superfície complexa e lâmpadas halógenas faróis de neblina, os detalhes cromados na parte de cima também acompanhando aqui rodas de liga leve, aro 18, perfil do pneu 235-55, veículo conta com freios ABS, BAS e EBD então ótimo sistema de frenagem, conta com alarme, vamos ver aqui a parte interna dele dá uma olhada no acabamento, conta com vidros elétricos nas quatro portas travas elétricas, retrovisores elétricos, ajuste de volante, abertura interna do tanque de combustível, ajuste do banco do motorista os bancos revestidos em tecido, veículo traz uma ótima comodidade, bom espaço interno dá uma olhada aqui nas borrachas internas, estão em ótimo estado também versão com câmbio automático de 6 velocidades, com modo manual aqui tem duas entradas para tomada 12V, entrada para o cabo auxiliar USB ar condicionado, ar quente, desembaçador, limpador traseiro, central multimídia, deu uma olhada conta com um ótimo sistema de som conta com navegação, GPS, aqui tem um painel de hora vou ligar o carro para vocês direção elétrica, conta com controles de som no volante dá uma olhada aqui nos detalhes conta com computador de bordo, piloto automático airbag duplo frontais para motorista ali está a quilometragem, o veículo é de segundo dono conta com certificado de garantia de procedência a parte traseira do veículo dá uma olhada aqui nos vidros elétricos conta com uma boa amplitude confortando muito bem uma família de 5 pessoas 3 encostos de cabeça os bancos são rebatíveis e bipartidos cegão interior maior no seu porta-malas conta com o ISOFIX entrada para cadeira de bebê saídas de ar na parte interna traseira lembrando aqui é uma Sportage 2.0, 178 cavalos está querendo saber o preço dela? só acessar nosso site vocedecarro.com lá você tira todas as suas dúvidas com os nossos consultores lembrando que fazemos trocas e financiamento conta com sensores de estacionamento na parte traseira do veículo câmera de ré uma olhada aqui no interior do porta-malas o veículo está em ótimo estado de conservação as borrachas traseiras também sem nenhum detalhe o step está novo aqui estão as ferramentas do veículo é, meus amigos está procurando uma SUV de qualidade conforto, segurança e desempenho esse é o carro para vocês Sportage LX 4x2 motor 2.0 flex ano 2015 178 cavalos completíssima você vai encontrar esse carro aqui na Clasificarros rua Carolina Flores no Guanabara em Campinas nosso telefone 3243-6665 e acesse nosso site vocedecarro.com é, meus amigos S Classificarros negociando veículos e fazendo amigos vem para a loja, vem